Boa tarde galera, beleza? Estamos aqui pra gravar um vídeo aqui Dessa galera aí, fazer o carrega aqui no sul da Bahia Mas vamos que vamos, né? Me deixou na cara do gol e ali conseguiu me faltar pra ver o meu amor E esse jogo, esse gol deu uma dificuldade muito grande Mostrando aqui BR325 BR325 TRORITOR BR325 BR325 BR225 BR325 BR325 Só tá na cara que nem batom, galera Mas vamos aí, filmar aqui a saída de Aracaju Via Sul da Bahia Passando o jogo aqui da Copa de 70 Eu nem era na... Nasci em 63 E aí O que acontece é que a gente não se confere nesta tarde de domingo na Bandeirantes. E a gente já volta aqui pra sequência deste Futebol. Futebol ex-pessoal pra quem tá muito saudade. 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 Não era guerreiro, mas tinha o dom de vencer. Matou um leão e um urso, Deus quem deu o poder. Aquele garoto franzinho que pouca gente conhecia. Era a arma que Deus preparava pra matrar bolinhas. Pega um azeite, profeta e vai aonde eu vou até mar. Pega um azeite, profeta e vai aonde eu vou até mar. Pega um azeite, profeta e vai aonde eu vou até mar. Pega um azeite, profeta e vai aonde eu vou até mar. Pega um azeite, profeta e vai aonde eu vou até mar. Palavra do Senhor diz, quem confia no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós confiamos em Deus. A palavra do Senhor diz, que percorria Jesus em todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga dele e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos e molestras que tinha entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desagarrados e arranjos, como ovelha que não tem pasto. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os cefeiros. Rogais põe ao Senhor da Seara, que mande cefeiros para a sua Seara. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Nós temos que confiar só nele. Toda honra, toda glória é para ele. Caminhãozão aí, galera. Temos que se drogar de joelho diante dele, orar. E agradecer por tudo que ele tem nos dado, né? As igrejas estão vazias, né? Ninguém está fraquetando a igreja. A igreja é do Senhor. Mas agora nós estamos fazendo culto online. Ontem mesmo nasceu o culto. A gente fizemos o culto em casa com seis pessoas. Com cinco pessoas, né? Um culto online. Para Grande ser o nome do Senhor Jesus. Sempre vamos fazendo aí os cultos em casa. Porque ninguém pode ir para a igreja. Terça-feira nós já vamos fazer outro culto online. Deus vai abençoando. No nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero mandar um abraço para Minha prima Dalva, que está em São Paulo. Ela sempre é... Olha meu canal. É inscrita no canal. Dá seu joinha. Deixa seu comentário. Deus que lhe abençoe, Dalva. Estou orando por você, viu? Para o todo do canal. Deus vai abençoando. Vicamente. E vamos aqui ouvindo o som. Esse é o meu... Esse é o meu Deus. Não se bebe, não se livre. Esse é o meu Deus. No futuro da ciência, ele já domina. Vida, lei de cina, libertou o pessoal. Não faz aniversário. Por que não existir? Tarta no seu nascimento. Ele é o mestre que ensina. A Ele! Glória a Deus! Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus, o sol perto da claridade, perto de sua glória Esse é meu Deus, não se deve, não se deve Ele é superior, o futuro na ciência Ele já domina E na medicina Ele é professor Não faz aniversário, porque não existe Basta do seu nascimento, Ele é o mestre que ensina O conhecimento e a sabedoria é a luz que o emprego E a música que a lutar, que não precisa se acabar E fazer para os seus planos, não depende de conselhos Que a gente tem um ano que manda a honra, a nossa glória Senta a nada a Ele, com Ele, com Ele, com Ele, só dEle Aqui, ouvei em qualquer lugar, quem manda em tudo, só dEle Aqui, ouvei em qualquer lugar, quem manda em tudo, só dEle A luta, que não se deve, não tem um ano que manda em tudo, só dEle Aqui, ouvei em tudo, só dEle Sim, mostrando aí a estrada aí BR-101 duplicada galera, estou ouvindo o som aí, né? Com razão, fiz com cuidado neste chão, tem escorpiões e mil serpentes, são valentes mesmo assim, eu não desisti de caminhar. Estou aqui, já consegui aqui chegar, só Deus e eu, só meus leões que tive que enfrentar. Eu não perdi as forças pra continuar, com esse deserto final, Deus confia em minha ira, no céu vou chegar. Se uma pedra quase me acertou, Deus é meu escudo, me guardou. Se havia veneno, no alimento, Deus me deu de sempre, eu orei o mal, Jesus colocou. Música 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 Muitos radars que tem aqui galera, tem que passar só de 80 km, a gente controla ele aqui e deixa ele só de 80 km. E aqui estamos só aproximando de Itaporanga da Ajuda. Aracaju ficou no retrovisor, quero mandar um abraço para toda a galera também, novos inscritos do canal aí, Deus que abençoe a todos, que é muitos né, graças a Deus e mais e mais vai aumentar. Em nome do Senhor Jesus, vou mandar um abraço para o meu amigo Rogério, segurança do posto, 4 rodas, São Miguel dos Campos, Alagoa. Gente boa da melhor qualidade, estamos aí, vamos que vamos. Mostrar a paisagem aí, é tudo verdinho aí, chovendo muito aqui no Nordeste. Vamos comentando aí, já está aparecendo movimento aí na BR né. Caminhoneiro não para né, porque se o caminhão parar, o Brasil para galera. assabora Música Música Glória a Deus Oh, oh, oh Eita pela casa a noite inteira Procurando uma maneira De voltar a ser feliz Eita, mas o sono se levanta Diz que nada adianta Vive a vida como feliz Mas hoje Isso tudo vai ter fim Esse nosso encontro aqui Não foi algo casual Eu vim pra te falar Que Deus te ama Pelo nome Ele diz Você é especial O ouro não tem o seu filho O sol não tem o seu futuro Você é o tesouro mais lindo Que pena que ninguém no for A obra de arte mais bela é lá Que nem um artista pintou Você é o desejo de Deus Beleza Pedrão Deus que lhe abençoe aí E tamo junto e misturado Tô passando aqui em Itapuranga Da ajuda agora Fazer o carrego do chicleto do macaco Ponto com amanhã lá No sul da Bahia Beleza Boa viagem E tudo de bom Quero mandar também um abraço aí E saber que eu tô falando com ele agora Pedro Alagoano Qualificado aí Caminhoneiro Qualificado Tudo aí são inscritos aí Galera Isso que eu tô falando aí Graças a Deus Deus vai abençoando mais e mais Todos os inscritos aí do canal Vamos lá Amém. Vê se no caldo de cana, põe aí, galera. Você dá uma calda aí de enjoar. Só 3 reais você paga. Aqui estamos chegando na Maratá, galera. E na Babel. Tem muitas indústrias aqui no município de Itaporanga da ajuda. O município aqui é rico. A fábrica da Maratá é muito grande aqui. É da Babel. Posto aqui também.